Rala aí, seus germes, como cês tão? Tudo na paz? Trazendo hoje pra vocês mais um videozinho aí de Friday Night Funkin' Pois é, mano. Cês falam que, ah, que não sei o que, graças a Deus, não, eu gosto mesmo do jogo, mano Então vou tá fazendo mais um videozinho aí Se você curtir, deixa o seu likezão aí, comenta Galerinha aqui, ó, tá acontecendo, tá acontecendo tudo em live agora, o bagulho tá louco Então assim, galera aqui dando oi pra vocês, fofo pra porra, né, mano Vamo que vamo, fica aí com um bom vídeo, um bom vídeo pra vocês, vamo que vamo, né Me disseram que esse aqui é o jogo, chat Confere É pra me fuder, né É pra me fuder esse aqui, né Esse é brabo? Tô ligado Tô ligado, galera, ela gosta de me quebrar, né, mano Ah, tem duas semanas agora? First song has copyright Apertar a P aqui, ó P Ah, foi, né Vambora, vambora Agora vai, agora vai, agora vai Vamo ver qual que vai ser a boa dessa merda, mano Guinness tá lascado? Meu irmão Vocês não me conhecem, né E vocês, é isso? É o Tigas com salsicha, foda-se Eu estou procurando por um cachorro que ele ficou perdido aqui nessa mansão O nome dele é Scooby Você acabou vendo ele por aí, ou alguma coisa? É, bapupi, bapapupi, né, velho Todos vocês vivem reclamando Ah, o Guinness não lê a história, pô, vamos se fuder, mano Você gostaria de cantar? Do nada, foda-se Tô procurando meu cachorro Você achou? Bapapupi Ah, tá Você quer cantar? Mas eu não tenho, como é que é? Scoobies ainda, né Deve ser os biscoitos Scoobies Já é, bapapupi, né, mano Ok, eu também espero que... Tá, tá, é isso O cara é... Essa é a mesma história, mano Essa é a mesma história Eita, ferro Tá, a gente erra Saudade, gente A musiquinha tema, né Opa Sete a boa, né, a boa Caralho, falei no time Dança, chat, pode dançar Pode dançar, gente Deixa Quanto a boa A boa Eita Essa é a boa Não, peraí Calma aí, calma E essas notas Quádrupla, tripla Dupla Me fode, né Aí, porra Me janta, né Vou fazer o que ali? Nada Zoinks Ah, eu perdi o controle Por um segundo Desculpa, mano Eu não... Como é que é? Eu não quero fazer isso Meio que... Não justo pra você É injusto pra você Não justo é foda É bebop, mano Tá bom, tá bom É a mesma coisa A gente vai cantar de novo É isso É isso É sempre a mesma história Fudeu, fudeu Não sei Eu morrei! O que? Estou enferrujado, calma! A menina... ... de construção total! E a ficha hammer! Eu nunca ouviu com um sentimento de humor. Eu nunca ouviu com um sentimento de humor, eu nunca ouviu com um sentimento de humor. 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 Nossa, a curva de tubo! Nossa, esse cara é J! Nossa, a curva de tubo! Nossa, estou pressionando tudo errado! Nossa, a curva de tubo! Minha mente está fugida! Minha mente está fugida! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô indo muito bem. Cara, parece que eu aprendi a jogar ontem. Meu Deus do céu. Scooby, onde você estava? Eu não sei. Eu não sei, salsicha. Essa mansão é muito grande. Melhor Scooby da face da Tara. Eu acho que eu vi um monstro ali também. Eu não me lembro muito bem onde. Caralho, velho. Scooby. Que fofinha. O que tá de errado aí, Scooby? O monstro ou salsicha? Ele é do mal, mano. Ela me assustou. Ela, né, no caso. O que você tá falando? Essa moça aqui? Ela parece... De boa. Por que que... Caralho, fodeu, família. Vocês... Meu Deus. Vocês vão cantar alguma coisa de verdade dessa vez? Caralho, fodeu muito. O que está 내�ido? Que fofinha? utilize dois? Exame? Ou seja? Esse bem deixa de fazer внеш É hora de fuder o teclado Meu Deus do céu, não vai sobrar dedo Tô vendo Ah, beleza? Espaço, vocês adicionaram mais um Já tava difícil antes? Pra que mais um? Eu não sei o que eu vou fazer, velho Pera, tem mais um Não, pera Tem nove teclas São nove teclas Tá difícil Vai até que tá spamando, sério Cara, minha mão no teclado Tentei, eu tentei Tentei, eu tentei Eu não consigo fazer duas notas Tentei, eu tentei Tem nota tripla! Tem nota tripla! Tem nota tripla! Uau! Apenas uau! Esse aqui é... Duh! É isso! Era essa a palavra que eu procurava!